Olá, muito boa noite. Pois o projeto de reforma trabalhista aprovado na Câmara dos Deputados inclui a extinção da contribuição sindical. Os que defendem a extinção, defendem o que é, afinal de contas, através de um recolhimento de um dia de trabalho dos empregados a cada ano, as pessoas que defendem, elas acreditam que essa medida vai enfraquecer os sindicatos. E, ao contrário, os que querem o fim, acham que o fim do imposto sindical seria compensado por contribuições voluntárias. Este é o assunto para os nossos convidados. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Força Sindical, Marcelo Furtado, e também é nosso convidado o consultor trabalhista da FEComércio, Antônio Barreto. Este programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE e nas redes sociais, e você pode participar pelo WhatsApp, através do 984-516352. É o seu canal de comunicação conosco aqui no estúdio para participar deste debate. Boa noite, bem-vindos à TVE. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite. Eu queria as considerações iniciais, então, de vocês sobre, primeiro, então, extinção do imposto sindical. Marcelo, vamos começar com a Força Sindical. Vamos lá, então. Boa noite, Maria Helena. É um prazer estar aqui no debate da TVE com o nosso amigo também, Antônio Barreto, representa a classe patronal. É um pouquinho polêmico esse assunto que foi inserido dentro da reforma trabalhista, que não constava até então, o primeiro projeto que se encaminhou à Câmara dos Deputados, a retirada do imposto sindical das entidades. A gente acredita que essa retirada vai enfraquecer e muito as entidades, não só de empregados, como a patronal também. Nós dependemos muito dessa contribuição às entidades. É o dia a dia de luta dos sindicatos. É aquela contribuição que a gente tem para poder ir até a empresa, ver se está tudo certo. A gente, em negociações coletivas, quando a gente abre negociação coletiva todo ano, é muito gasto que tem, é jornais, é editais, que a gente tem que colocar tanto a patronal quanto a dos empregados, tem que colocar os editais, a chamar a assembleia, para os seus associados definirem o que vão ser negociados durante esse ano. Além disso, nós temos o assistencialismo dentro das nossas entidades. Nós temos médicos, nós temos dentistas, nós temos creches, nós temos colônias de férias que a gente oferece a nossos trabalhadores através... E isso vem através do recurso do imposto sindical. Imposto sindical, que é o único recurso que as entidades sindicais têm, na realidade. Antônio Barreto, pelo visto, a Fé Comércio, os trabalhadores ou as empresas vinculadas à Fé Comércio também concordam com isso ou não? Sim, especialmente os sindicatos filiados à Fé Comércio, sindicatos de comércio e serviços, sindicatos que prestam serviço aos seus representados, aos empregadores, às empresas, e precisam, sim, dessa contribuição, das contribuições sindicais. Os sindicatos patronais de empresas. Os sindicatos patronais, é claro, também recebem. Sim, é outro, são os sindicatos de empregados, os sindicatos patronais. Eles também recebem as contribuições sindicais e vivem nessas condições. Para eles prestarem os seus serviços, para custear as atividades sindicais, para fazer a negociação e também nessa parte do assistencialismo todo, que também é prestado, eles precisam dessa contribuição. E agora, pelo projeto de lei, essa contribuição seria optativa, facultativa. E nós não acreditamos, não, nós não acreditamos que isso irá fortalecer as entidades patronais. Pelo contrário, irá tirar esse poder e vai tirar o fator, o dinheiro de arrecadação. E o que eu aponto como a maior contradição, vamos dizer, de todo esse projeto de lei, é de que essa reforma trabalhista vem com um objetivo claro nas suas linhas, que é o quê? Prestigiar a negociação coletiva. Determinar que o sindicato de empregados e os sindicatos de empregadores negociem a exaustão, que regulem as condições de trabalho. Isso o senhor acredita que é o que ele diz. Esse é o objetivo do projeto. Dando força da responsabilidade e dizendo que aquilo que for negociado entre as partes, numa convenção coletiva, vai sim prevalecer, inclusive, sobre a lei. Então, prestigia todos os sindicatos. Hoje, no momento, quem pode negociar no Brasil, quem tem legitimidade para negociar no país, são os sindicatos. Vem a lei agora e diz, ó, vocês podem negociar e não vai vir a justiça do trabalho, não vai ter poder de determinar e anular uma cláusula convencionada. A responsabilidade dos sindicatos trabalhadores e dos empregadores aumentou. Agora, nós temos que, sim, negociar e essa negociação não pode, mesmo se for de encontro à legislação, o que for negociado vai prevalecer. Então, deixa eu perguntar para você. Então, se faz todo esse projeto prestigiando a negociação coletiva, mas o meio, a arrecadação, que é o meio de que esse sindicato sobrevive e consegue prestar esse serviço, conseguem fazer a negociação, está sendo tirado. Então, aumentou o trabalho, aumentou a responsabilidade, mas nós não temos mais a arrecadação para fazer isso e prestar todo esse serviço de negociação coletiva para todos os seus representados. Então, me explica uma coisa, eu entrei hoje na página de várias federações e sindicatos, por que, então, que a CUT, a CUT Nacional e as federações de indústrias são a favor da extinção? O que elas têm em comum? Posso te responder, tá? E não são todos, mas todos os sindicatos da CUT que são a favor da extinção do imposto sindical. A grande maioria, a grande maioria hoje, ela é pela manutenção do imposto sindical, a maioria dos seus sindicatos filiados à CUT. A gente vê porque, antigamente, essa central era uma central que tinha muitos trabalhadores dos serviços públicos. Isso é uma outra legislação, é um outro tipo de contribuição que eles arrecadam para as suas entidades. Mas a CUT hoje tem bastantes sindicatos também da iniciativa privada e eles necessitam dessa contribuição, como todos os outros sindicatos de outras centrais. Eu faço parte da Força Sindical... Mas os que são contra, por que que são contra, então? As federações são contra, e as patronais, principalmente, são contra, são a favor do fim, porque elas não dependem dessa contribuição. Quem depende dessa contribuição são os sindicatos. As federações, elas têm uma outra maneira de arrecadar, que é o sistema S, que a gente chama. Isso vem direto descontado da folha de pagamento dos empregados e a folha de pagamento dos empresários. Ela vai direto. Isso a FIES, isso a FIERGS, FIES, as federações. Essas federações. E a CUT? Por que que na página da CUT? A CUT, eu te digo que não é a grande maioria, com certeza. Não é uma decisão tomada de coisa. Todas as centrais, e a gente tem andado bastante juntos nos últimos meses e nas últimas semanas aí, quanto a essas reformas da Previdência, quanto a essa reforma trabalhista aí, e a gente tem conversado bastante, a gente tem visto que não é todos os sindicatos da CUT que se pronunciam que são a favor da retirada do imposto sindical. A grande maioria ainda é a favor do imposto sindical. É um imposto que é a única maneira de arrecadação do sindicato. Não tem outra, não existe outra. Acabou isso, a gente sabe. Hoje a gente vive numa... O brasileiro, a sociedade brasileira hoje, ela foi criada dessa maneira. Se tu não impõe alguma coisa, ela não vai descontar. Se tu tirar qualquer coisa dela, ela não vai querer contribuir mais. Tira o imposto de renda para ver se as pessoas vão conduzir. Se é facultativo, para ver se vai contribuir para o governo federal. Não vai. Tira a contribuição do INSS para ver se ela vai contribuir para o INSS. Não vai mais contribuir. Porque nós fomos criados dessa maneira. Ah, o que não vai ser descontado de mim, então... E ali, naquela lei diz que o empregado hoje vai ter que autorizar o desconto. Tu imagina, eu sou do ramo do comércio também. Eu faço parte dos sindicatos comerciais de Porto Alegre, que tem 90 mil hoje trabalhadores, já teve mais com a crise que se hoje... Nós temos 90 mil trabalhadores em Porto Alegre. Tu imagina tu procurar um por um desses 90 mil trabalhadores nas empresas, para eles autorizar o desconto. E, além do mais, é um setor que tem muita rotatividade. Porque geralmente é o primeiro emprego dos jovens que passam pelo comércio, entendeu? Então, hoje ele autoriza, daqui a seis meses ele já não está mais ali, já foi fazer outra coisa. Então, tu já tem que ir de novo. Tu imagina a trabalheira que dá para as entidades sindicais correr atrás disso aí para fazer essa autorização. Mas foi exatamente o que um colega, seu, um advogado, que esteve aqui esses dias, disse que aí os sindicatos iriam mostrar a sua força. O senhor concorda com isso? Não, não concordo. Acho que não vai ter essa... Não vai ter. É, só que vão ser poucos que vão conseguir mostrar essa sua força. Poucos vão sobreviver. A maioria dos sindicatos de empregados e de empregadores não irão sobreviver. Não vão ter arrecadação. É isso. Por isso que eu apontei na primeira fala aquela contradição. Agora eles têm mais responsabilidade, têm que negociar os sindicatos, mas não têm arrecadação. Então, de fato, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul está muito preocupada pelos seus sindicatos filiados. Os seus sindicatos, que formam a Federação, são 118 sindicatos, precisam dessa contribuição. É o sindicato lá em Livramento, é o sindicato em Bagé, em Camacuã, precisa dessa contribuição para conseguir prestar serviço para aquelas empresas, para aqueles empregadores daquela região, daquele ramo. E sem isso, eles não vão conseguir prestar, sem a contribuição. Então, poucos vão sobreviver. Infelizmente, deve ser essa a situação. Veja, Maria Helena, nós temos um sindicato comercial, hoje ele tem um prédio de 11 andares, no qual nós temos departamento médio, departamento odontológico, nós temos duas creches, isso aí nós vamos ter que fechar tudo. Não tem, não vão dar. E esse assistencialismo que as entidades sindicais dão hoje, era para ser o governo que teria que dar. Mas ele não está dando essa assistência aos trabalhadores. E quem dá muito essa assistência são ainda os sindicatos. Então, se essa contribuição não acabar, nós vamos ter que fechar nossas duas creches, nós atendemos mais de 400 crianças, nós vamos ter que fechar um departamento médico que atende, que passam por ali, por mês, mais de 600, 700 comerciários. Você tem que fechar o departamento odontológico. Você acredita que os comerciários, em geral, não vão querer contribuir? Não vão porque, eu já te falei, hoje... E é o em benefício deles próprios? Não, mas não vai acontecer isso. É da nossa cultura, Tia. É da cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro não é contribuir espontaneamente. Ela sempre foi obrigada a contribuir, desde os tempos de Brasil Colônia. É imposto de renda. Se você não obrigar, ninguém vai descontar o imposto de renda. Eu tenho mais provocações para vocês aqui, mas eu vou fazer logo depois de um intervalo. Agora é hora da gente fazer. O nosso intervalo, ele é bem rápido, a gente já volta. E no debate TVE de hoje, nós estamos recebendo o presidente da Força Sindical, Marcelo Furtado, e o consultor trabalhista da Fê Comércio, Antônio Barreto. Nosso assunto de hoje é o fim da contribuição sindical. Eu começo esse bloco com perguntas de dois telespectadores. A Giane daqui de Porto Alegre diz, boa noite, o governo quer exatamente o que com esta medida? Ela até disse que vocês podem perguntar ao representante do sindicato patronal, Antônio. É, preocupa muito essa situação de enfraquecer os sindicatos. Porque o que se verifica nos últimos anos no país, independente de quem é governo, independente do partido que está no governo, é que os sindicatos ainda fazem aquela grande resistência ao governo, à União Federal, e principalmente são as únicas forças vivas ainda que vão ao Congresso Nacional, vão ao nosso Senado, vão à Brasília, discutir quando há alguma situação que entenda que é prejudicial a categoria, seja dos trabalhadores ou seja dos empregadores. Quantos sindicatos... E com o fim disso, preocupa, porque vai enfraquecer. Como é que esse pessoal, os poucos que fazem ainda uma resistência aos projetos do Brasil, aos projetos que faltam no Brasil, à grande carga tributária, aos encargos sociais e tal, e não vai ter mais quem venha assim surgir contra todos esses atos e fatos que nós temos diariamente aí no país nos últimos anos. Aqui, o Fábio de Gravataíde, sou totalmente contra o imposto sindical, pois acredito que se a entidade atuante trabalha em benefício dos trabalhadores, é aquela defesa que faz, sobrevive com as contribuições espontâneas, como o sindicato ao qual sou afiliado. Ele é de Gravataíde, o Fábio. Eu pergunto, quantos sindicatos tem? Porque muita gente, existem muitos críticos que falam que existem sindicatos demais no Brasil. O que seria o ideal, ou de mais ou de menos? Olha, Maria Helena, o próprio governo é que dá concessão aos sindicatos, através do Ministério do Trabalho, as cartas sindicais. A gente sabe que em qualquer profissão sempre tem os bons e tem os maus. A gente não pode, pelos que erram, a grande maioria que eu tenho, e é absoluta no Brasil, que são os sindicatos que estão ali para defender as suas categorias, seus trabalhadores, não pode ser punido por aquele sindicato. Então, que vá atrás dessas entidades que não correspondem aos seus trabalhadores, isso aí era para se tivesse uma fiscalização, então, do Ministério do Trabalho em cima dessas entidades que chamam de gaveta, que não tem trabalhadores, que não tem sócios. Agora, as entidades que atuam, e a gente tem, como eu já te disse, a grande maioria no Brasil é atuante, tanto da patronal quanto dos empregados. Especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, a seriedade dos sindicatos é muito grande. Nós somos um celeiro sindical aqui no Rio Grande do Sul. Pelas negociações coletivas, saem daqui, a grande maioria dessas convenções, cláusulas, sai de referência para outros estados, negociado entre os sindicatos empregados e os sindicatos empregadores. Como o próprio Barreto falou agora, o negociado sobre o legislado, isso é uma das coisas que está dentro da reforma, que vai trazer avanço, sim, para os dois lados. Mas como é que nós vamos fazer esse negociado sobre o legislado? Vocês estão tirando exatamente o poder de fogo, que é a contribuição, que é o sustento das entidades sindicais. Existe alguma denúncia de aqui no Sul ter sindicato de fachada, como é a denúncia da própria CUT? Tem, tem várias, tem várias, tem várias, tem várias. O que é um sindicato de fachada e por que? É um sindicato que não presta serviços para os seus representados, é um sindicato que tem um presidente há 20, 30 anos, que a sede desse sindicato é a sua residência, e é um sindicato de fachada. E a obrigação do Ministério Público, do trabalho, é fiscalizar exatamente isso, para defender os trabalhadores, e defender a sociedade também. E o Ministério Público tem que fiscalizar. É isso. Tem que fiscalizar isso. Agora, aqueles sindicatos patronais ou de empregados que prestam serviço, que negociam anualmente as suas convenções coletivas, que têm serviço médico, que têm creche, isso e aquilo, esses sindicatos estão prestando seus serviços, porque as contribuições sindicais têm um objetivo, é para custear as atividades sindicais, e não para ter presidente de sindicato se beneficianto desses valores. Olha só, a Luciana Lima, do Quinte Porto Alegre, diz que por que ambos os sindicatos patronais e dos empregados não se unem e vão cobrar do governo esse sustento sindical? Apesar que o projeto ainda tem desdobramentos no Senado. Exatamente. Vocês acreditam que isso possa ser revertido? Isso possa ser no Senado Federal. E isso aconteceu, sim, porque o projeto inicial, capitaneado pelo ministro do Trabalho Nogueira, o Ronaldo Nogueira, mantinha, sim, a contribuição sindical. E esse projeto inicial, que prestigiava a negociação coletiva, que foram ouvidas as duas partes, empregados e empregadores, as centrais sindicais, as confederações patronais, mantinha o imposto sindical. Na última hora, que se fez um outro projeto, totalmente diferente daquilo que tinha sido ajustado e alinhavado, sem a contribuição sindical. Olha só, os telespectadores participando. O Fabrício daqui de Porto Alegre diz, boa noite, uma pergunta para o debate, para não perder o imposto sindical, por que os sindicatos não chamam os seus sócios para debater melhorias para a categoria? É, esse é o assunto principal. Nós fizemos isso aí. Nós temos, além, há uma grande gama de sindicatos que, além do imposto sindical, a gente chama sempre, quando tem uma convenção coletiva, a Assembleia dos Trabalhadores, pedindo uma taxa assistencial, que é para manter as entidades, manter, às vezes, a nossa coluna de férias, o negócio, que o pessoal contribuia mais. Essa contribuição, que foi retirada em Assembleia, que era para ser o órgão máximo dos seus sindicatos, ela foi contestada pelo Ministério Público. Que ela acha que não pode, não é para todos os trabalhadores, não é para toda a categoria, e sim para sócio, mas foram todos os trabalhadores que foram na Assembleia e decidiram que podiam ser negociados. Então, essa é uma contradição. Aí, a gente chama uma Assembleia, o pessoal vai lá e aprova a taxa, essa para a coisa, e o Ministério Público vem, como o Barreto há recentemente, vai para cima das entidades que não fazem nada, e não para as entidades que estão fazendo alguma coisa pelas suas categorias e que estão realmente trabalhando pelos seus trabalhadores. Nós, veja bem, nós, e eu digo pela área do comércio, onde eu faço parte, os sindicatos comerciários, nós negociamos há vários e vários anos com o patronal, sempre acima da inflação. quando teve o pleno emprego, nós negociamos o aumento real da classe trabalhadora, não só o NPC do período, mas um aumento a mais que era um avanço. Quando a economia permitia, quando a economia... Então, isso é o negociado sobre o legislado, entendeu? Essa é a negociação entre empregado e empregador. Isso é um avanço. Isso é um avanço na categoria. Mas aí eles vão de um lado e tiram do outro. Ora, veja bem, tem uma briga política hoje dentro do Congresso Nacional. Tem uma briga política da direita contra a esquerda. E eles acham hoje que todos os sindicatos são ligados à esquerda, são ligados àqueles partidos políticos lá que eles derrubaram agora. E não são, não são. A grande maioria dos sindicatos hoje, ela tem uma ampla vasta, ela vaga por todas as questões políticas. Não pode ser mais. Então, quem viu os debates, como eu vi, quando entrou a reforma trabalhista na Câmara, eles não falavam mais nada da reforma trabalhista dentro da Câmara. Era só o imposto sindical que era para deixar de dar dinheiro. Que tipo de pressão vocês vão usar agora no Senado? Eu acho que é o diálogo com os senadores. Eu acho que essa é a pressão, o diálogo com os senadores explicar para eles o porquê desse imposto sindical ser mantido para aguentar as negociações coletivas, aguentar os sindicatos fortes para poder avançar. Porque a gente só vai avançar com negociações coletivas fortes. Só se avança nisso. Hoje em dia, a máquina fazer o Brasil voltar a crescer é o pleno emprego, é salários bons. Isso é que faz o Brasil crescer. E nós tivemos em várias agendas juntos. Nós estamos terminando. Nós tivemos agenda 20 e 20, nós tivemos investimento na indústria nacional que nós caminhamos junto. Antônio, para encerrar então, porque a gente está encerrando. Não, não. De fato, os sindicatos têm que ser fortes para conseguir, então, construir alguma coisa para esse país. E temos que nos preocupar, sim, com esse desemprego que chegamos a 14 milhões de empregados no país. E não vai ser com os sindicatos fracos, sem a arrecadação, que nós vamos construir algo para os trabalhadores e para os empregadores do país. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Obrigado. Teremos outros debates ainda, que hoje não foi propriamente um debate. Vocês estavam concordando, mas tem uma luta muito grande pela frente, é claro. Nós agradecemos especialmente a sua audiência, agradecemos os nossos debatedores aqui. A seguir tem esportes aqui na TV. É uma boa noite. O debate volta amanhã. Às 8h30 em ponto. O debate volta amanhã. O debate volta amanhã. O debate volta amanhã.